Fala rapaziada, Theo Santana, vamos lá então, mais um vídeo aí, bem-vindo ao nosso canal sobre China, destino China aí, se vocês querem saber mais, a gente tem muitos vídeos aí falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, e a gente tá entrando agora nesse ramo que é o mercado livre, que é um mercado bem importante aí pra quem quer começar a vender, então, eu já fiz um vídeo anterior, esse aqui é o próximo, é o capítulo agora, que eu acho bem interessante pra quem quer saber mais sobre o mercado livre aí em 2023, a gente vai falar sobre como iniciar nessa plataforma, né, como você, iniciante, pode começar a importar hoje da China e trazer pra começar vendendo do mercado livre. Então, é isso que eu gostaria de falar hoje, espero que gostem desse conteúdo aí, vamos ver se a gente consegue melhorar cada vez mais pra contar um pouco dessas histórias que a gente vem contando aí no nosso canal e tentando melhorar cada vez mais, que é o objetivo aí de toda essa criação que a gente faz aí quase 5, 6 anos aqui no canal e trabalha em importação quase 10, mas vamos lá. Primeiramente, quero lembrar aí que não importa se você é novo nisso ou se você tá começando, alguém sempre começou de algum lugar, independente qual história que foi, eu comecei, você começou, todo mundo começou um dia, então é isso, respira fundo aí, vamos pegar o bloco de notas, vamos fazer algumas anotações aí que eu acho bem legal, se você seguir passo a passo, com certeza você vai conseguir alcançar o seu objetivo aí no seu processo de importação e depois venda no mercado livre, né, importar é legal, mas também vender no mercado livre ou em outras plataformas online também é muito boa, mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber da importação é que existem várias regulamentações e leis que devem ser seguidas, né, então, como eu comentei no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, tem Metro, Anatel, Anvisa, tudo isso você tem que cuidar bastante quando você for fazer um processo de importação. Não necessariamente todos os produtos precisam disso, mas uma grande maioria precisa, então você tem que estar atento sobre isso, né. Então, pra não complicar aí, é sempre lembrar que você estude e entenda bastante sobre o produto e todo o processo de importação do Brasil, porque sem isso você não vai conseguir nem dar o primeiro passo, então você define o produto que você quer importar, e aí você busca a questão de lei, se realmente vai ter esse produto uma burocracia pra seguir ou não. Então você vai ter que dar uma estudada aí, não adianta. Então tem que anotar todas as informações pra realmente saber se o seu produto vai ou não precisar de certificação. Mas agora vamos lá, passo a passo pra como começar a vender no mercado livre, que é o tópico desse vídeo. A primeira coisa que você precisa é criar uma conta no mercado livre. Isso é bem simples e intuitivo, basta você entrar na plataforma ali, você colocar os seus dados, CNPJ, informação, e você acaba conseguindo cadastrar dentro da plataforma. Eu recomendo já vender direto com pessoa jurídica, ou seja, CNPJ. Tenta evitar vender em CPF, vende com pessoa jurídica, que ali você consegue escalar, né, ou seja, você consegue crescer bastante. Depois de criar sua conta ali, você tem que escolher qual produto você vai vender dentro dessa conta, né. Então, registra sua empresa, abre sua CNPJ, cadastra no mercado livre, coloca uma conta no banco, faz o e-CPF, coloca tudo ali dentro da plataforma e começa a primeiro ter os passos iniciais. Mas depois que você definiu o produto, então aqui entra algumas das dicas que a gente passou no vídeo anterior, três produtos aí, três segmentos pra gente poder estar trabalhando aí com importação, né. Que eu acabei pra lembrar aí. Primeiro é saúde, depois é a parte de esporte e depois de eletrônica. Esses são os três produtos que eu falei no vídeo anterior e que eu acho que é bastante, faz bem sentido, se você quiser trazer alguma coisa nesse nicho aí, né. Mas é isso, então eu acho que tem bastante oportunidade, são ótimas opções pra ligar. Você abriu a conta, você procura o produto na China e aí você pensa todo o projeto pra começar a trazer esses produtos pro Brasil pra poder vender na plataforma, né. Mas o mais difícil de tudo isso é você começar a encontrar fornecedores confiáveis pra trazer o seu produto da China pra vender ali, né. Então, como iniciante, você vai ter que buscar dentro de plataformas como Alibaba, Made in China, todas essas plataformas aí online onde você pode encontrar fornecedores, é um início aí pra o primeiro passo. Claro que se vocês precisarem de consultoria e suporte, a gente vai estar sempre à disposição, mas você vai ter que também se virar aí por conta. Então, anota aí essas plataformas que eu vou comentar pra vocês pra você buscar fornecedores pra fazer o processo de importação e depois conseguir vender na plataforma do mercado livre, né. Primeiro é o Alibaba, Made in China, AliExpress, Taobao, todas essas plataformas aí online e você vai ter que encontrar fornecedores da China de confiança pra você poder estar vendendo dentro dessas plataformas online. Então, anota aí, vai no Alibaba, começa a procurar o seu produto no seu nicho aí, no seu mercado e aí começa a identificar. Identificou o fornecedor, busca se realmente vai precisar de certificação ou não, se não, começa o seu primeiro passo aí pra fazer o seu primeiro processo de importação pra começar a vender dentro da plataforma do mercado livre, né. É claro que as criações dentro da plataforma do mercado livre, eles são super importantes, tem uma descrição bem atraente, informativa que os seus produtos realmente, eles chamem bastante atenção, tirar bastante foto boa com produto com fundo branco pra identificar se realmente ele tá bem destacado ali dentro da plataforma e isso acaba, querendo ou não, definindo bastante a estratégia do seu produto e também ter um preço competitivo. Se você não tiver um preço competitivo também e também não ter essas informações que eu passei, realmente é difícil destacar dentro da plataforma. Mas traz o produto, importa, e aí você realmente vai conseguir. Mas é super importante também ter um atendimento bom ao cliente. Isso com certeza vai ajudar uma boa reputação dentro do mercado livre, porque a base do mercado livre é através de reputação. Quanto mais hoje em dia as pessoas acham que o mercado livre é só um mercadinho online. Não. É mais difícil hoje você vender dentro da plataforma do mercado livre do que você abrir uma loja e começar a vender produtos dentro da loja. Você tem que tratar o cliente muito bem e tire isso da cabeça se você acha que a plataforma do mercado livre, por ser online, é fácil vender. Não. A sua reputação é muito importante, então o que você vende realmente faz uma grande diferença na sua estratégia de iniciar dentro da plataforma e vender. Mas é isso. Acho que o mais importante mesmo é você acreditar na sua ideia, faça todo o processo, descubra o seu fornecedor na China, faça uma primeira importação. Se você não quiser trazer um projeto muito grande, se o seu projeto de importação é médio, traz uma quantidade pequena. Ah, não, tenho 70 mil, tenho 100 mil para investir. Pega esses 100 mil, compra alguns produtos que você acha interessante nesse segmento que eu passei para vocês ou também outros segmentos, não precisa me escutar, vai o que vocês acham interessante aí. Traga esse produto para o Brasil, coloque ele em solo brasileiro e aí você começa a distribuir dentro da plataforma do Mercado Livre. É muito simples, não é difícil, basta você acreditar, basta você cadastrar. O mais importante, a dica de ouro que eu dou para vocês é que vocês tenham um CNPJ registrado para não fazer isso com pessoa física. Lembre-se que CNPJ é empresa, CPF é pessoa física, CPF é pessoa física, não está ligado com a parte de bens, de venda de produto. Se você quiser montar uma empresa aí, uma empresa menor, você pode, mas o mais importante mesmo é que você sempre linke o seu CNPJ com o Mercado Livre para você vender como pessoa, como empresa, não como pessoa física, para você deixar isso bem separado e acabar não misturando as coisas, né? Tipo, cada um faz com o seu CPF essas coisas, mas para vender e fazer comércio, realmente você precisa do seu CNPJ. Mas é isso, aí estão algumas dicas de como você está começando ainda a plataforma como iniciante de 2023. e eu já estou falando com a perspectiva de trazer um produto da China e vender ou também se você quiser realmente começar como iniciante, também você pode buscar por distribuidores nacionais dentro do Brasil. Existe bastante distribuidor aí em São Paulo, na 25, tem bastante importador. Se vocês precisarem de algum contato, também posso colocar aqui embaixo na descrição de alguns importadores que importam, que você não... Ah, não, não tem capital para importar agora. Eles vão importar, eles revendem para você, você vai dentro da plataforma do Mercado Livre e você revende ali dentro da plataforma o produto que foi importado por outro. Ou você compra dele, emite uma nota fiscal e tudo mais, compra, traz o produto, coloca no seu depósito e começa a fazer a parte de distribuição. Também é um nicho bem interessante, mas como eu já venho trabalhando com importação, o meu foco é já trazer esse produto da China, colocar no Brasil e depois fazer toda a parte de venda ali. É possível, dá para acreditar, dá para ir, pode ir, só tem que ir passo a passo e não vai fazer de um dia para o outro. Uma importação leva quase 3 meses do processo de criação até a parte de exportação, chegar no Brasil. Então a gente está falando quase 4, 5 meses. É um processo longo, se você quer começar agora mesmo, você pode começar comprando de centro de distribuição aí, se precisar de contato, a gente pode passar para vocês e a partir daí você começa a vender dentro do mercado livre. É legal, vale a pena, tem um bom retorno, isso eu posso garantir para vocês, eu já vendo há um bom tempo, há alguns anos já eu sou vendedor dentro do mercado livre, então com isso garanto que vai ter bastante retorno. Outra hora eu posso mostrar, abrir os dados para vocês, a gente também está em um canal que se chama apoia.se.com barra destino China, lá eu vou colocar bastante conteúdo falando sobre o mercado livre e a gente está tentando criar cada vez mais esses conteúdos aí para melhorar, divulgar e ajudar para quem está começando a importação e tem esse espírito empreendedor aí para começar a trabalhar e começar a vender cada vez mais nessas plataformas. Não necessariamente o mercado livre, pode ser outras também, mas hoje o dia o tópico do vídeo vai ser focado no mercado livre. Mas é isso, se você tiver alguma pergunta aí, deixe nos comentários, abaixo, escreve ali tudo certinho e eu vou tentar o máximo possível para conseguir auxiliar vocês em todo esse processo de venda de produtos dentro da plataforma do mercado livre. A única coisa que eu peço para vocês é se inscrever no canal, clica no botãozinho ali, faz essa inscrição aí que eu fico super feliz e continuo criando cada vez mais conteúdo. E o joinha também é necessário porque o joinha eu calculo ali quantas pessoas deram joinha e assistindo os vídeos e eu falo pô, então o pessoal realmente gostou, vou continuar criando cada vez mais conteúdo. Se vocês não gostaram, eu vejo que não, ah, não, deu muito joinha ali, e não curtiram, eu acabo fazendo menos vídeos, né, mas é isso. Um abraço a todos, se puderem se inscrever no canal, se inscreve, vou continuar criando mais vídeos aí e vamos para o próximo capítulo aí que eu vou falar mais sobre mercado livre aqui na nossa plataforma da destino.gina.com. Um abraço a todos, até mais e se cuidem, fui!